A moeda mais valiosa do plano real sem possuir nenhum tipo de defeito de cunhagem. Olá meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Numismática HBP Coleção e com enorme prazer que eu venho aqui apresentar para todos vocês A moeda de um real do ano de 1998 comemorativa do cinquentenário da Declaração Universal dos Direitos Humanos Essa é uma peça produzida pela Casa da Moeda do Rio de Janeiro a partir do ano de 1998 Essa é uma peça circulante que você pode ter a grande sorte de encontrar essa moeda através do garimpo Só que é uma tarefa quase impossível, porque ela possui a menor tiragem de todas as moedas já cunhadas no plano real Que foi de 600 mil unidades, uma tiragem muito baixa e por esse motivo há uma supervalorização para essa peça E é um tema mundial a Declaração Universal dos Direitos Humanos E essa moeda é uma moeda que é distribuída em vários países Muitos colecionadores estão à procura dessa moeda e cada dia que se passa o seu valor só vem aumentando Essa moeda aqui é uma moeda diferenciada das demais porque ela possui um tema comemorativo e a sua tiragem é uma tiragem muito baixa Essa peça aqui é uma moeda que qualquer colecionador, tanto os iniciantes como aqueles que já colecionam há um bom tempo Se aparecer uma oportunidade de negociação, eles estão comprando porque essas peças só vem a se valorizar Ninguém sabe até quando vai isso, mas creio eu que essa moeda aqui, provavelmente futuro próximo Ela pode chegar em uma cotação de até mil reais nesse estado de conservação de MBC A numismática é uma caixinha de surpresa e todo dia essa moeda só vem se valorizando Eu irei apresentar para todos vocês os valores do catálogo Amigo atualizado 2022 e também o valor de mercado para esta incrível moeda O seu padrão de giro é reverso moeda, quando ela é reverso moeda, ela é girada no eixo vertical de cima para baixo Aqui temos a posição do anverso da moeda, só que não temos nenhuma referência aqui para dar o giro Muitas pessoas que estão iniciando podem ficar confusas, mas você deixa a legenda Brasil alinhada nessa posição E essa figura da pessoa, deixa ele nessa posição, com a cabeça aqui posicionada para cima e faz o giro nesse sentido Saiu como essa minha, ela possui o reverso normal É o que é de se esperar nessas moedas Já relato que encontraram no reverso invertido E você também pode ter essa grande felicidade Do reverso para o anverso, que é o meio mais fácil Você alinha a palavra real nessa posição e faz o giro nesse sentido Saiu como essa minha, anverso comum Essa moeda aqui, mesmo sem apresentar nenhum defeito, é a mais valiosa do plano real Temos aqui o catálogo Amigo atualizado 2022 Esse catálogo foi lançado em setembro, um mês atrás E já vem com a cotação para 2022 E essa moeda aqui recebeu uma cotação significativa Porque o mercado numismático em cima dela está a todo vapor Como vocês podem ver a imagem, um real comemorativa dos direitos humanos Data 1998 Tirar de 600 mil unidades MBC, ela está catalogada em 330 reais Soberba, 480 E uma flor de cunho, 750 Como vocês podem observar, temos essa peça aqui Numa cotação significativa para esse estado de conservação de MBC Que é o comum de você estar encontrando aí na sua cidade Esse estado de conservação Essas moedas são feitas no material Que cumpre o nico, no nuco e a alpaca no seu anel É um material mais sensível e mais nobre do que as fabricadas nos dias atuais E por esse motivo essas moedas ficam bem arranhadas E no seu estado de conservação de MBC A cotação está no valor de 330 reais Em grupo de WhatsApp e Facebook O seu valor está entre 200 até 300 reais Podendo ter uma variação para mais Tem pessoas que já pagou até 400 Nesse estado de conservação de MBC Porque falta na sua coleção Principalmente aqueles que estão iniciando Essa é uma tarefa muito difícil De você encontrar uma peça dessa Recebida de troco no comércio do dia a dia E a única solução É você partir para a compra E para comprar uma peça dessa Só se você comprar da pessoa Que não tem conhecimento com moedas Se você for comprar na mão do colecionador Dificilmente você vai conseguir uma peça dessa Abaixo dos 200 reais Para o estado de conservação de flor de cunho Essa moeda está girando em torno de 450 Até 700 reais E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Dê aquele joinha Compartilhe esse vídeo com seus amigos Em suas redes sociais Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para que quando novos vídeos for lançados Chegar em você em primeira mão Fique com Deus Um abraço E até a próxima